Oi, pessoal! Eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos repilicar? Hoje a gente vai contar a história da Joana. Pra casa da árvore, Zeb! Vamos, Zeb! Essa é a história da Joana. Ela foi uma das primeiras a chegar nesse mundo. Isso já faz, ó, um tempão. E é ela que cuida da mala que tem as coisas que ajudam a gente. E é ela que canta umas músicas com umas charadas também ao som do seu ukulele. E ela toca com essas unhas enormes e logo dá vontade de dançar. E a gente dança pra sempre, sempre que ela toca. O mundo hip-league é um mundo infinito onde tem lugares, coisas e seres incríveis. E a gente vai mostrar todinho pra vocês, combinado? Tchau! Tchau!